Então vamos começar o Sinta-se em Casa aí, fazendo essa homenagem ao povo brasileiro, por isso eu trouxe o Gilson aí, vai tocar Ave Maria pra nós, não é isso Gilson? Ave Maria Ave Maria Bom, muito bem, essa questão aí, essa música aí não é evangélica, né? Melhor parar por aí, certo, Guedes? Bom, então ofereço aí outra música aí pra gente nisso aí, vamos lá Gilson? É uma gêmea, carne e unha, bate coração, as metades da laranja do rio... Parou com essa música daí, que isso é coisa de subversivo, ok? Bom, vê que tá na hora de terminar isso aí, né? Guedes, alguma observação aí, alguma coisa a falar? Então, bom, toca uma última aí pra encerrar nisso aí, Gilson? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar... Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai!